E nesse sentido que veio a se tornar majoritária essa posição, verdade, parte, né, o julgamento tem várias questões, no âmbito da oitava turma, por isso eu estou acompanhando, sua excelência, estou de acordo, sua presença. Eu apenas consegui uma ressalva aqui no espelho, acho que os colegas tiveram acesso, que estará disponível aqui nas notas de fundamentação. Como vota o desembargador Márcio? Eu tenho uma compreensão um pouquinho diversa do artigo 33, parágrafo 4º, entendendo que o parágrafo 4º, quando estabelece a necessidade de o réu devolver aos cofres públicos o que amealhou com o ilícito, se trata de um regime de punição adicional aos crimes contra a administração pública. Integra a pena essa obrigação de devolução que estabelece uma livre possibilidade ao réu, no sentido de ou devolve o que amealhou, ou a pena, por aumentar, por estar presente um dano maior à sociedade e não se vê ressarcida, ou a pena, então, será, nesse caso, cumprida com uma progressão de regime diferenciado. Então, na minha compreensão, não haveria esse tempero na fase de execução e, como o voto faz essa ressalva, e o desembargador Vitor também manifesta expressamente, eu apenas ressalvo a minha posição nesse particular, mas, como bem salienta a desembargadora Cláudia, essa questão não apresenta um voto divergente nesse particular, de modo que não há de ser conhecida pela turma como sugere e vota a desembargadora Cláudia Cristofani. No restante, eu também acompanho o voto integralmente, silêncio. Então, a sessão, por unanimidade, decidiu... Senhor presidente, me desculpe, então, só uma questão de ordem, antes da proclamação do resultado, a doutora Cláudia Cristofani, no final do voto dela, ela mencionou que constaria alguma coisa com relação aos efeitos, eu não sei se foi uma leitura, aí, para esses litros do voto, ou se ela apenas resumiu, mas ela disse que aguardaria o final das instâncias ordinárias. Como ainda é possível a oposição de embargos e declaração? Eu queria saber exatamente como consta no voto, só para... Sim, como eu vou ler, doutor. Ah, tá bom, a senhora vai ler, perfeito. A sessão por unanimidade decidiu Não conhecer dos embargos infringentes e de nulidade interpostos por Fernando Antônio Guimarães Ornô de Moura e Gerson de Mello Almada. Conhecer parcialmente dos embargos infringentes e de nulidade interpostos por José Dirceu de Oliveira Silva e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. E determinar, quando houver o esgotamento da jurisdição ordinária desta Corte, a imediata comunicação ao juízo de origem para o início da execução provisória das penas com expedição demandada de prisão nos termos da fundamentação. Apresentou ressalva de fundamentação o desembargador Vitor Luiz dos Santos Laus. Obrigada, doutores. Obrigado, boa tarde a todos.